Lucas Produnçado Lucas Produnçado Lucas Produnçado Lucas Produnçado Eu não posso ajudar, eu não posso ajudar, eu não posso ajudar, eu não me Eu tenho um fome, eu não sou de verdade Just me telle que se eu for me, eu não tenho que ter me on Just me telle que se eu for me, eu não tenho que ter me on Eu não posso ajudar, eu não tenho que ter me on Eu não posso ajudar, eu não tenho que ter me on Eu não posso ajudar, eu não tenho que ter me on Lucas Produce Eu não posso ajudar, eu não posso ajudar, eu não tenho que ter me on Obrigado.